Palminha! Devemos ter cuidado com o que pensamos Como agimos e no que falamos Devemos ter cuidado com o que pensamos E no que falamos em Mateus Em Mateus 12.26, ensina pra você Em Mateus 12.26, ensina pra você Eu afirmo, eu afirmo a você Que quando Jesus voltar, cada pessoa vai prestar Contas de toda palavra inútil que falou Porque as suas palavras vão servir para julgar Se você é inocente ou culpado Se você é inocente ou culpado Ocupado Se você é inocente ou culpado Eu afirmo, eu afirmo a você Que quando Jesus voltar, cada pessoa vai prestar Contas de toda palavra inútil que falou Porque as suas palavras vão servir para julgar Se você é inocente ou culpado Se você é inocente ou culpado Ocupado Se você é inocente ou culpado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus